Distrutto Distrutto Um novo vídeo que está distrutto 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 Usi no gato rú Distrutto Estai poca distrutto Distrutto Estai estrutto Iluvio asorutto Estai estremagnado Estai estretto Non toquei più Distrutto Estai estrutto Estai estremagnado Estai estremagnado Está tudo maniado, não faz o que toco Não te o porto mais, porque está já distruta Vem com um pouco toco, sendo como tic Quando vengo, frate, tu te mangas dois pastic E te cria coca runa, mas não sei nessuna Vou fazer sorte a tic e toco, mas vou fazer o rio Tu, como eu não já vou fazer, mas vou demonstrar Vou fazer tudo que toco, ou seja, um gol mais forte Que tem que fazer, você está distruta já E ali vai até que a gopa, você não faz o que toco Está tudo distruta Distruta, está tudo distruta, você não gosta de tudo Tudo acostumado, é verdade, está ingoiado Está tudo maniado, é verdade, está distruta Não te o porto mais, porque está distruta Está tudo distruta, você não gosta de tudo Tudo acostumado, é verdade, está ingoiado Está tudo maniado, é verdade, está distruta Está tudo maniado, é verdade, está distruta Não te o porto mais, porque está distruta Tinha a faca fria e puro, não te vega mais Está maniado, frate, está distruta, está ingoiado Ah, é mancá fria, renda esta direta e utiliza Debloqueada, é mais rota, que não serve o frate Tu continua a me atacar, mas que tentei já faz Tem que 30 anos roubilo, por meses morta já Ubi que está distruta, você não gosta de tudo E ali vai até que a gopa, você não faz o que toco Está tudo distruta Distruta, está tudo distruta Tudo acostumado, é verdade, está ingoiado Está tudo maniado, é verdade, distruta Não te orte mais, porque está distruta Está tudo distruta Tudo acostumado, é verdade, está ingoiado Está tudo maniado, é verdade, está impoiato Está tudo distruta Um pouco a pinga, vamos bem, de manhã é sempre um piatruto Porque o piatruto, como é te, está distruto Um pouco de bloco quando a volta pulido o busto Parola de Tonino Rasco, um pouco de saber que sim Um pouco de bloco, como é te, está distruto Este sim, um pouco de bloco, como é te, está distruto Um pouco de bloco, porque está distruto Está distruto Está distruto, está distruto, está distruto Tino gato russo, tudo consumado, povero está inguaiado Está distruto maniado, la patica tocco Nunca volte più, porque está distruto Yeah, 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 yeah Vengo um pouco tocco, sendo como tic Quando vengo frate, tu te mangi due pastic E te grir cockeruna, ma non sei nessuna Vuoi fare sorda tic e toc, ma può fare oriuna Tu, come non ce l'ho fa, ma che po' di morta... Tic, come non ce l'ho fa, ma che po' di morta... Tu, come non ce l'ho fa, ma che po' di morta... Tic, come non ce l'ho fa, ma che po' di morta...